Nas profundezas da existência humana, reside uma verdade profunda. Cada indivíduo, possui uma centelha de divindade em si mesmo. Não se trata daquela noção tradicional de uma divindade que reside nos céus, mas sim, do reconhecimento do imenso poder da consciência, e do potencial criativo que habita no espírito humano. Ser Deus para si mesmo, é abraçar a ideia, de que por meio da autoconsciência e autorealização, você pode acessar seu reservatório interior de sabedoria, de compaixão, e de potencial ilimitado. Nessa epifania, você descobre que o divino, não é algo externo a ser adorado, mas sim, uma força que reside dentro de si, esperando ser despertada. Ao longo dos tempos, filósofos, e estudiosos sagrados, eram naturalmente cientes desse poder. Na teologia cristã, o corpo é sagrado, pois é o templo do Espírito de Deus. O Espírito Santo, que passa a residir nos corações daqueles que creem, emerge como um fio luminoso que liga a presença de Deus, com a própria essência das pessoas. O neoplatonismo, uma escola filosófica influenciada por Platão, postula que os indivíduos podem atingir um estado superior de existência, por meio da contemplação filosófica, e a ascensão espiritual. Essa ascensão, leva a uma união com a fonte divina, que é referida como Uno. O poeta Sufi do século XIII, Rumi, frequentemente expressava a ideia de uma conexão profunda e íntima, entre a alma humana, e o divino. Seus escritos, frequentemente falam do amor, como meio de transcender o eu, e se conectar a uma realidade superior. O Hermetismo, antiga tradição espiritual e filosófica atribuída a Hermes Trismegisto, ensina que cada pessoa possui uma centelha divina, dentro de si. Essa tradição, enfatiza a transformação espiritual e a união com o divino, por meio do conhecimento, e da compreensão. O conceito hindu de Atman, e Brahma, expressa que cada indivíduo tem o potencial de divindade, ou uma conexão com o divino. No hinduísmo, Atman, se refere à alma, ou eu individual, e Brahma, é a realidade suprema e invariável, ou consciência cósmica, que frequentemente é equiparada ao divino. Um dos ensinamentos centrais do hinduísmo, é que o Atman, dentro de cada indivíduo, é idêntico ao Brahma. Esse conceito, é encapsulado na famosa declaração Tattvam Asi, que significa, tu és isso, enfatizando a unicidade da alma individual, com a realidade suprema. Mas, como você pode se conectar com a sua própria divindade radiante? Isso requer uma exploração da sua própria consciência, o domínio dos seus pensamentos e emoções, e a sintonia das suas ações, com seus valores e propósitos mais elevados. É um caminho de autoconhecimento, e autotranscendência, no qual as limitações do seu ego, são superadas, e uma conexão mais intensa e profunda com o universo, é forjada. No intrincado labirinto do cérebro humano, existe um potencial maravilhoso, um potencial que transcende as fronteiras do reino físico, e se estende em direção ao inefável. Nas vias neurais e conexões sinápticas, reside a capacidade para experiências espirituais profundas, onde o finito, encontra o infinito. Comece por voltando seu olhar para dentro, mergulhando profundamente nos recônditos da sua alma. Através da introspecção, e autorreflexão, você pode desenterrar as camadas de condicionamento, ego, e apegos mundanos, que frequentemente obscurecem a sua verdadeira essência. É no silêncio da autoconsciência, que você pode ter vislumbres de sua natureza divina. Busque conforto na prática da meditação, e contemplação. Na quietude da sua mente, você pode tocar o sagrado. Deixe de lado a tagarelice incessante de pensamentos, e entregue-se ao vasto e ilimitado reino da consciência interior. Aqui, você pode encontrar um senso de unidade com o infinito. Abrace cada momento com atenção plena. Enquanto você se envolve em atividades cotidianas, quer seja caminhar na natureza, saborear uma refeição, ou conversar com entes queridos, esteja completamente presente. Nesta presença, você pode experimentar o divino no comum, reconhecendo a beleza e a interconexão de todas as coisas. Pratique atos de amor e compaixão. A divindade dentro de você, se reflete na maneira como você trata os outros, e na bondade que estende a todos os seres vivos. Nestes atos de desprendimento, você se alinha com o princípio universal do humor. Explore a sabedoria de ensinamentos espirituais das tradições, ou religiões, que ressoam com você. Busque conhecimento e inspiração em escrituras, textos filosóficos, e mentores espirituais. A diversificada tapeçaria da espiritualidade humana, oferece insights profundos sobre a natureza da divindade, e do ser. Reconecte-se com o mundo natural. Na maravilhosa beleza da natureza, você pode sentir a presença divina. Seja pelo sussurrar das folhas, pela majestade das montanhas, ou pelo fluxo de um rio, essas manifestações terrenas podem servir como uma porta de entrada para a sua própria divindade. Descubra o propósito da sua vida, e se envolva no serviço aos outros. Quando você alinha suas ações com um chamado superior, você explora sua capacidade inata de causar um impacto positivo no mundo, refletindo o seu potencial divino. Lembre-se, de que a jornada para se conectar com sua própria divindade, é profundamente pessoal, e pode se desenvolver ao longo da vida. É um caminho de auto-aceitação, amor próprio, e transcendência do ego. À medida que se aventura para dentro de si mesmo com reverência e humildade, você pode perceber que o divino, não está distante ou separado, mas é uma presença sagrada que reside dentro de você, esperando para ser reconhecida, nutrida, e compartilhada com o mundo. No intrincado emaranhado de neurônios do cérebro humano, ele atua como um transmissor, e receptor extraordinário, possuindo a notável habilidade de perceber, ponderar, e refletir sobre o universo, em toda a sua grandiosidade. Ele pode contemplar o cosmos, reconhecer a beleza no mundo natural, e ansiar por respostas a questões, que tocam a essência da existência. Através da mente, você pode embarcar em uma jornada profunda de introspecção e meditação, alcançando estados de consciência e percepção elevados. Essas experiências transcendentais, seja por meio da oração, meditação, ou outras práticas espirituais, oferecem um vislumbre dos reinos divinos, que estão além do escopo comum da percepção humana. Ser Deus para si mesmo, não se trata de arrogância ou narcisismo, mas sim, de um reconhecimento humilde da sacralidade da sua própria existência, e da interconexão de toda a vida. É um chamado para viver com intenção, manifestar seus sonhos, e irradiar amor e compaixão para o mundo. É um lembrete, de que a sua própria maneira única, você tem o poder de moldar o seu destino, e contribuir para o desdobramento da tapeçaria do cosmos. Ser Deus para si mesmo, é abraçar a responsabilidade, e o privilégio de cocriar a história em evolução do universo, com reverência pela beleza, e pelo mistério da existência. Se gostou, curta, compartilhe, e se inscreva no canal. E se quiser conhecer uma nova técnica, que foi desenvolvida especialmente para ajudar o cérebro a trabalhar em uma frequência mais elevada, e assim, atrair mais realizações e alegria em sua vida, confira o primeiro link na descrição. Fique em paz, e até o próximo vídeo.